O Juninho foi desafiado no Instagram e aceitou o desafio, mas parece que o Isaac fugiu. O Juninho mostrou que já jogou com os melhores no Brasil e o buraco aqui ia ser mais embaixo do que os outros desafios que ele enfrentou. Foram desafios valendo dinheiro de verdade contra os melhores jogadores do Brasil e o resultado vocês já sabem. Foram dias intensos de treinamento no maior centro de X1 do país. Mas o ano não começou muito bem para Juninho Manela, chegando atrasado no jogo, acima do peso e a dieta. Galera, deixa eu falar um negócio, tem um assunto importante para falar. Polêmica, polêmica. O desafiado no X1, é o título do vídeo. Você aceitou esse desafio? Então, galera, e aí, comenta aí o aceito ou não, estou com medo de ir perdendo. E aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí. Pode perder a bola! Isaac Xavier, analisa o jogo como é que eu tô Pra você ver se eu ganho o jogo de tesouro Vamos lá! Segurar o professor! Segurar o professor, puxado! Só os dois! Vamos jogar a bola! Vamos! Se você ver, para o seu sujeiro Vamos jogar o seu sujeiro Vamos jogar o seu sujeiro! Vamos jogar o seu sujeiro! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos! Vem levar! Vem levar! Vem levar! Vem levar a bola que tava caindo, cara! Aqui para! Igual, então você falta dar! Tá errando duas vezes então, caralho! Se lá foi, dá! Não foi! Pau, pelo amor de Deus, como você não dá uma falta dessa, cara? Quem quer dar uma falta ali? Aqui é a chuta, tem que acessar! Dá uma porra na falta, cara! Só joga a bola! Só joga a bola! Só joga a bola! Só joga a bola! A bola! Jules, não vai, Jules! Não vai, Jules! Não vai! Ah! Não vai! Jules! Eau! Jules! Eau! Jules! Vamos, vamos! Você vai aqui? Ei! . . . . . . . Júlio, Júlio, Júlio! Júlio, Júlio, Júlio! Júlio, Júlio! Júlio, Júlio, Júlio! Júlio, Júlio, Júlio! Júlio, Júlio, Júlio! Júlio, Júlio! Júlio, Júlio! Júlio, Júlio! Júlio, Júlio, Júlio! 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 Júlio!